Na noite anterior, outra vez me negou amor Foi você quem negou amor De costas cê virou, na vontade cê me deixou Outra vez me negou amor Procurou e achou, me flagrou Fazendo errado que pra mim tá certo Lembra aí, quando a gente fez amor Diz então que eu ajoelho e te peço perdão Lembrou não, né? Então não estressa E não xinga quem me dá amor Toda vez que você me nega Por sofrência Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai de mim se não fosse ela Minha namorada reserva Seja na play, solta no paredão, solta Suamusica.com Black CDs, outro CDs Vem com baixinho, vem Na noite anterior, outra vez me negou amor Foi você quem negou amor De costas cê virou Na vontade cê me deixou Outra vez me negou amor Procurou e achou, me flagrou Fazendo errado que pra mim tá certo Lembra aí, quando a gente fez amor Diz então que eu ajoelho e te peço perdão Lembra ou não, né Então não estressa E não xinga quem me dá amor Toda vez que você me nega Por sofrência Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Ai de mim se não fosse ela Ai, ai, ai Minha namorada reserva Ai, ai, ai Cat Produções, Everest Produções Tiago Lacerda Produções lá em Alagoas Vamos trabalhar, vamos trabalhar Isso é Jona Play Ao vivo Black CDs, World CDs Isso é Jona Play Na bebida e na sofrência Acompanhe aí nas redes sociais Suabusca.com Youtube Olha esse sucesso Show de bola Vem com baixo Gostou no status que está mal Que não tá nada bem Tá precisando de amor Tá precisando de alguém E esse alguém sou eu Todo mundo já sabe Que a gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma, se perfuma pra gente sair Dá um rolê na cidade e se distrair Pra terminar a noite vamos pra fazenda Para a piscina não vale a lua Para a piscina não vale a lua rouba a cena E a gente faz amor Meu amor Pra mim já não importa quem errou E o que passou, passou Meu amor Pra mim já não importa quem errou E o que passou, passou Do irmão O irmão e Dr. 17 Doutor Mb. Bem tá precisando de amor, tá precisando de alguém E esse alguém sou eu, todo mundo já sabe Que a gente briga e volta cedo ou mais tarde Se arruma, se perfuma pra gente sair Dá um rolê na cidade e se distrair Pra terminar a noite vamos pra fazenda Para a piscina, não vale a lua, rouba a cena E a gente faz amor, meu amor Pra mim já não importa quem errou e o que passou, passou Meu amor, pra mim já não importa quem errou E a gente faz amor, meu amor Pra mim já não importa quem errou e o que passou, passou Meu amor, pra mim já não importa quem errou e o que passou, passou Jona Play, o repertório que você respeita na bebida e na sofrência Vem com o baixinho, vem se apaixonar Canta comigo essa daqui Sucesso! Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau, o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau, o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Nem me chame pelo nome Lembrando a todos aí que dia 23 agora Lá em Pariconha, Alagoas Tem Jona Play, o repertório que você respeita Dia 30, em Roçadinho Todo mundo convidado, tá na minha pesqueira Gente sucesso R17 entretenimentos Seja Jona Play, o repertório que você respeita Na bebida e na sofrência Ô paixão, essa é boa demais Olha esse mar Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Então não me diga que acabou Quero ser teu amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu homem Diz que eu sou teu amor Diz que eu sou teu amor Vem com o Bastinho Jona Play Acompanha aí nas redes sociais Suamusica.com e no Youtube Eita paixão Olha esse mar Olha esse mar Como ele está demais Olha esse homem Sou eu, amor Olha esse céu Esse lindo luar em nós Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo Sou um homem novo Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor Lembra foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu homem Quero ser teu amor Já posso te chamar assim, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu homem Diz que eu sou teu amor Hashtag vem com baixinho Se é pra chorar, a gente chora Na bebida e na sofrência Everest Produções e Eventos Dá-lhe minha Bahia Show de bola, meu Salvador Isso é Jona Play Mais uma aí no seu coração Solta no paredão Solta no seu paredão Vem com baixinho Canta comigo assim, vem Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte pra um casal Que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho Derrame da sua boca Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal a ganhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho Derrame da sua boca Escapa meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal a ganhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Se o peito tá doendo É pra chorar A gente chora Vem com baixinho Que aqui a sofrência é garantida Na bebida e na sofrência Jona Play Toma mais um aí nos peitos Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Aí vai ser o pior estrago Aí vai ser o pior estrago É só colocar Jona Play Na bebida e na sofrência Aí no seu paredão Barra do Jabá Barra do Jabá Um, dois e três Mauá e Ribeirão Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Já me senti assim Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Ô musicão Cê é Jona Play Parabéns Eliette Alves Aniversário é seu Mas o presente é nosso Obrigado por tudo Vem com baixinho Jona Play No seu coração de pedra Virar de algodão E o seu orgulho Te jogar no chão No momento em que você Me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Meu amor de volta Olha o que deu 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 Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Me olhando Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando Perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Everest Produções e Eventos Em todo o Brasil Levando o baixinho Já na Play O repertório que você respeita Na bebida e na sofrência Vem se apaixonar com essa daqui Ha ha Vai Tudo bem Que a gente brigou outra vez Então não vem Me culpar pelo que você fez Vou ficar Nesse carro rodando a cidade Esperando Seu volta pra mim Por mensagem Pode ser Que estacione em algum lugar Toda briga O remédio pra cura é o bar Seu bebê Sei que a coisa vai piorar Já tô vendo Eu ligando Só pra te falar Tudo bem Vamos ficar de boa em paz Você que errou Mas assuma o erro por nós Tô num posto Comprando pipoca Chocolate Tudo que eu sei que você gosta Acho um filme Aí no Netflix Quem tem cinco minutos Tô na sua porta E a gente faz Amor demais Eu quero a raiva Vir a paz Não vamos mais falar Em despedida Afinal Não existe amor sem briga Não existe amor sem briga Não existe paredão Sem jona play Bota o baixinho pra rodar Sucesso Na bebida e na sofrência R17 Detenimento Tudo bem Vamos ficar de boa em paz Você que errou Você que errou Você que errou Você que errou Mas assuma o erro por nós Vão vir a paz Não vamos mais falar em despedida Não vamos mais falar em despedida Vem com o baixinho Vem com baixinho Vem com baixinho Essa daqui vai no seu coração Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com a minha turma Só enchendo a cara Por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair Pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração Nem eu Nem meu coração, nem eu Então deixa o coração falar, enche o copo E vem com baixinho na bebida e na sofrência Em nome de R17 Detenimentos, Rogerinho, essa é show, pai E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Agradecendo a todos os fã-clubes aí se formando em todo o Brasil Vem com baixinho, Jona Play, hashtag Vem com baixinho O repertório que você respeita Agora na bebida e na sofrência Guetos Produções, Everest Produções Ô minha Bahia, meu Salvador Seja na Play, o repertório que você respeita Na bebida e na sofrência R17 Detenimentos, sua música ponto bom Vem se apaixonar Eu me apaixonei e abri mão de tanta coisa Bebidas e baladas eu larguei e fiquei de boa Mas quando é amor demais, coração cego desconfia E aconteceu exatamente o que eu não queria Eu amando por dois e sofrendo por cem Sabendo que sem mim meu ex-amor tá bem Meu ouvido escutou tchau, coração entendeu até logo Se o meu amor não voltar aí eu volto Eu volto a beber porque Preciso superar você Se esse amor virou saudade A saudade eu dissolvo na pinga De gole em gole eu te tiro da minha vida Eu volto a beber porque Preciso superar você Se esse amor virou saudade A saudade eu dissolvo na pinga De gole em gole eu te tiro da minha vida Eu amando por dois e sofrendo por cem Sabendo que sem mim meu ex-amor tá bem Meu ouvido escutou tchau, coração entendeu até logo Se o meu amor não voltar aí eu volto Eu volto a beber porque Preciso superar você Se esse amor virou saudade A saudade eu dissolvo na pinga De gole em gole em gole eu te tiro da minha vida Eu volto a beber porque Preciso superar você Se esse amor virou saudade A saudade eu dissolvo na pinga De gole em gole eu te tiro da minha vida Hashtag vem com baixinho Um abraço pessoal do Boteco do Mussum Planejados M. Castro e Márcio Jona Play O repertório que você respeita Valeu! Tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de par Ela vem O empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí O Zé da Guê Caída tá ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Atende aí O Zé da Guê Caída tá ligado aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Tá ali raio do safadinho Meu cabra-bó DJ Erickson Paz Vai soltar essa daqui No caminho é uma ostentação Com certeza Aquele abraço Jorge Leonardo Seja na Play O repertório que você respeita Vem com baixinho Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de par Ela vem Um empurrãozinho que falta Ai 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 Pra completar essa chamada Atende aí Atende aí O Zé da Guê Caída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Um abraço especial Um abraço especial a toda essa galera Na bebida e na sofrência Continua com o Jona Play Leque CDs, load CDs É assim Não fale mais o meu nome Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Viro a cara E finjo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Vem assim Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E eu Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E eu Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro E sem nome de R17 Detenimentos Jona Play O repertório que você respeita Dali Júnior da Mídia Cabrovó Guilherme Gravações De São Raimundo Nonato Vem com baixinho Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vem se me esquece E some Se eu te ver de longe Viro a cara E finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Se ela quiser eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Bora quietos profissões Sabe um beijo bom O seu Um abraço bom O seu